Observem os destinos antigos de Kung Fu, Macaco, Garça, Bolvadeus, Díbora, Tigre, Não conta para o Macaco? Dos Criadores de Shrek e Madagascar Vamos, Panda, mostre do que é capaz. Ah, tá legal, mas eu acabei de comer. Ainda estou de barriga cheia, de repente meu Kung Fu não vai ser tão bom quanto depois. Um Pimpam Que tal? Oh, 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 oh.